Hum, humoristas, comediantes e gays têm a fama de deixar o mundo um pouco mais alegre, um pouco mais feliz. Então vamos lá, vamos conferir nesse vídeo 24 humoristas e comediantes brasileiros que são gays, homossexuais, bissexuais ou algo mais. Curte, comenta, compartilha. Hum, bloco social bem alegre começando. Oi gente, olha o vídeo começando, mas não esquece, curte o vídeo pra gente falar sobre esses caras, comediantes, humoristas que são gays e fazem muito sucesso. Vamos começar pelo Amin Kader, que fez a Nani Pipoca no Show do Tom e hoje tá no balanço geral da Record, é um dos caras mais queridos quando o assunto é televisão brasileira. Nessa lista tem também Carlinhos Maia e por que não Lucas Guimarães, o seu marido. Carlinhos Maia ficou famoso, ironizando, fazendo vídeos super engraçados nas redes sociais e hoje tá lá no Multishow. Muita gente adora. O Carlinhos às vezes é bem polêmico. O que é que você acha? Oi, tia! Oi, beleza! Eu vim só trazer umas garrafinhas de uísque aqui, que o porteiro mandou. Tem festinha aqui? Carlos Leite foi um dos humoristas mais queridos do Brasil nos anos 80. Ele trabalhou na Globo, fez a Praça Nossa da Record, foi o Mauro Maurício, o quelé metaleiro e brilhou. Dos gestor super jovem aos 51 anos de idade. Mas como esquecer, o Mauro Maurício. Grande sucesso! Cláudia Gimenez é uma das atrizes humoristas e comediantes mais queridas do Brasil. Ela fez Viva ao Gorro, dos Trapalhões, foi a Edileuza no Sai de Baixo, foi a Calcilda na Escolinha do Professor Raimundo e continua super competente. Seja no humor ou seja no drama, ela é boa demais. Na lista a gente tem também o Evandro Santo, que ficou super conhecido na TV como Christian Pior, da Turma do Pânico, de 2003 até 2017. Foram 14 anos. Hoje ele faz muito teatro, mas continua engraçado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acredito que a maioria aprova. Tem também o Gustavo Mendes, ficou famoso imitando a presidenta Dilma. Pois é, ele começou na TV no show do Tom, fez o Treme Treme, Chilindró, Cheias de Charme e vários outros trabalhos nas redes sociais. Hoje em dia, voltou a brincar de Dilma do PT. Pode ou não pode? Tem também o Igor Guimarães, que também ficou famoso com o Pânico na TV e o Pânico no Rádio. Ele já fez várias participações em vários canais de TV e saiu do armário no Pânico. Ele fez questão de contar para a mãe, para o pai, para a família inteira no rádio. No Pânico no Rádio. Pode ou não pode? E aí o seu Wallace é a Cinderela. Seus personagens já ganharam a TV brasileira, seja no programa do Ratinho, no Pânico na TV, no programa da Eliana. Na TV pernambucana, ele tem seus próprios programas e seus próprios personagens. É um cara super querido, dentro e fora da TV brasileira e sabe fazer graça como ninguém. Jorge Lafon deixou muita saudade. Estreou na TV brasileira fazendo novela. Ela, lá nos anos 1980, sassaricando, fez Vivalgudo, os chapalhões, se mudou para o SBT e com a Praça Nossa o Brasil ganhou a Vera Verão. Foi repórter do Domingo Legal e nos deixou em 2003, aos 50 anos. Já o comediante Júnior Chicó faz muito sucesso nas redes sociais. Ele que também é pernambucano e saiu do armário já tem algum tempo. Hoje, algumas piadas dele tem relação a isso, a essa história. Sair do armário aos gays, mesmo fazendo piada, ele é super armado entre os gays. Como não amar a chucheta do Chilindró, a Rose do Treme Treme, ela que ganhou seu próprio programa no boot show. Pois é, o Lincei Paulino é o humorista que faz sucesso no teatro e também na televisão brasileira. Um dos mais queridos e ele que tem namorado e está sempre, vira e mexe nas redes sociais. Tem também Luiz Fernando Guimarães, que digamos que é da era de ouro da televisão brasileira. Ele que começou lá na TV pirata, fazendo graça, foi o Rude e os Normais e fez várias comédias dentro e fora da TV. O Luiz Fernando Guimarães é casado e está muito feliz, emocionou muita gente no seu casamento. Quem também é casado é o ator, comediante, o humorista Luiz Lombianco. Ele chamou atenção anos atrás, quando beijou seu marido no programa do Marcio Garcia na TV Globo. Ele fez caras de pau, a grande família, chipados, vai que cola e por aí vai fazendo graça. Tem também nessa lista, ele, Luiz Miranda, ator, fez sob nova direção, opa aí ó, um grande sucesso da TV brasileira, a grande família, a escolinha do professor Raimundo e continua sendo amado. Vestido de homem ou de mulher, Luiz Miranda tem muito, mas muito talento. Viado! A Jaqueline voltou, é verdade que ela agora é sapatão, viado! Nossa, a Jaqueline está de seu lado. Matos Magela é sucesso nas telinhas e nas telonas, do Vai Que Cola, do Treme Treme, Ferdinando Show. Como não rir e gostar desse cara, olha, super recomendado no cinema ou fazendo graça na televisão brasileira. Ele é um dos caras mais competentes quando o assunto é fazer alegria, fazer humor. Tem também nessa lista, Matheus Nascergali. Ele que é considerado um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Brilhou em O Alto da Compadecita, fez Opa e O, Cine Hollywood. Bom, Matheus Nascergali acha que todo mundo é um pouco bissexual, que as pessoas deveriam se ligar mais no amor. Pode? Tem também Nani Peeble, queridíssima no teatro, na TV, no rádio, onde ela for, sabe fazer graça. Ela que estreou em Hebe, fez A Praça é Nossa, Vai Que Cola, Treme Treme e até novelas como o sétimo guardião da TV Globo, continua brilhando muito. Nesses tempos de Tik Toker, de influenciadores, Ney Lima não precisa da TV pra fazer sucesso. Ele é seguido por milhões de pessoas nas redes sociais, tanto é que foi convidado pra participar do filme Vai Que Cola 2 e continua fazendo muito sucesso entre os famosos e anônimos. Chico Anísio tinha um diamante ao lado dele, a atriz Paulette. Pois é, Paulette fez muito sucesso no Viva Gordo, no Chico Anísio Show, na escolinha do Professor Raimundo, cheia de talento, nos deixou cedo aos 41 anos em 1993. Mas até hoje não tem como não rir. E rir era uma coisa que, acho que estava no DNA de Paulo Gustavo. Parecia que ele tinha pressa de viver e de fazer a gente feliz. Ele estreou na Record, mas na Globo brilhou em A Diarista, 220V, Vai Que Cola e, claro, no cinema Minha Mãe é uma Peça e vários outros filmes. Tem também Henrico Melquiades, ele que é influenciador digital, fez de férias com o ex, a Fazenda, o que muita gente não sabe. E que ele começou a ficar famoso nas redes sociais, fazendo piadas, principalmente ao lado do Carlinhos Maia. Sucesso pra todo mundo, claro, com muita alegria. Valéria ou Valdemar, o nome dele de verdade é Rodrigo Santana. Rodrigo Santana é que é casado com o Júnior que é roteirista do Multishow. Ele fez A Diarista, Turma do Didi, Toda e Graça, Escolinha do Professor Raimundo e vai continuar fazendo a gente rir muito ainda nesse Brasilzão. Ai, como eu tô mais cedo. Isso que foi, gente? O que é isso? Moço, baixa o vidro que eu sei o que é. Ai, eu só olhei, eu não sou a pava. Ai, ela, ai não. Silvério Pereira é um ator comediante, faz a gente rir, faz a gente chorar. Ele fez Bacurau, A Força de Um Querer, tá na novela Pantanal e muito mais. Quando o assunto é fazer alguém rir, é só ir pra internet que tem vários vídeos dele fazendo muito sucesso. Eu amo cantar de mim, quem tá me culinando. Thalita Caralta marcou história na TV brasileira lá no Zorra Total. O que muita gente não sabe é que ela também fez a diarista fechar pra quente e agora tá migrando pras novelas. Mas claro, a gente fica torcendo pra que ela volte logo pras piadas pra gente rir mais um pouquinho. Ih, muçul! O que que foi, Tiago? Charuto tem tempero? Não. Ih, fumei uma linguista. Agora vamos pras polêmicas. Segundo o documentário Trapalhadas Sem Fim, o Tião Macalé dos Trapalhões, fez sucesso lá na Globo nos anos 70, 80, tinha alguns namorados ou ficantes, homens. Bom, ele brilhou na TV e tá eternizado com o nosso carinho. A mesma coisa, segundo esse mesmo documentário Trapalhadas Sem Fim, Zacarias, ele era bissexual, mas a Globo, por conta de eles trabalharem com crianças, tanto Zacarias quanto o Tião preferia que eles escondessem essa parte da sua vida, mas agora os amigos resolveram contar, tirá-los do armário. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Qual desses humoristas marcou a sua vida, marcou a sua história e você queria que ele fizesse um pouquinho mais de graça? E aí, curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.